Música Olá, estamos de volta com mais Boletim de Hora em Hora, Peripei. Na manhã de hoje, uma blitz realizada na Avenida Engenheiro Gentil Tavares apreendeu quatro veículos clandestinos. A operação começou no início desse mês e já faz parte das ações definitivas da SMTT. Essa blitz visa coibir o transporte irregular de passageiros no município de Aracaju, bem como as lotações dos outros municípios, Socorro, São Cristóvão, que insistem em fazer o transporte dentro de Aracaju para o centro. E continua aberta até o dia 14 de abril a exposição indígena no Shopping Jardins. Índios Cariri e Xocó apresentam artefatos produzidos com matérias-primas naturais como madeira e penas. Além de apreciar o artesanato, o visitante também pode adquirir as peças produzidas pela tribo e assistir a exibições culturais de canto e dança. As apresentações seguem até o dia 14 de abril, sempre às 4 horas da tarde. A gente volta daqui a pouquinho com mais Boletim de Hora em Hora, Peripê.